O que é o Diário de um Gaúcho Grosso? Mais um vídeo sobre o mundo gaúcho. Hoje é uma data muito especial para metade praticamente do Rio Grande do Sul. Dia 3 de maio de 1981, o Grêmio Futebol Porto Alegrece consegue o seu primeiro título importante, fora aqui dos nossos pagos, o título de campeão brasileiro, ou campeão do Brasil, do ano de 1981. Foi uma festa muito louca, era uma fase até muito boa do Grêmio, logo depois de 83 foi campeão do mundo, 84. Em diante o Grêmio deu uma levantada, porque até o final dos anos 70, o Grêmio apanhava do Inter assim que chegava a dar vergonha. E aí nos anos 80 o Grêmio deu uma levantada, uma melhorada, e vindo a ter o seu primeiro título no ano de 1981, título de nome, um título grande. E depois disso aí o Grêmio deu uma levantada e os anos 80 e 90 praticamente foram mais do Grêmio do que do Inter. Então, passando aqui para lembrar essa data e deixando para vocês aí, continua seguindo aí o blog, que eu vou deixar um videozinho com os gols e lances do dia 3 de maio de 1981, com o grande gol do Baltazar, para vocês gremistas aí. E os colorados aguardem o próximo título do Inter, eu venho com um vídeo igual a esse aí. Um abraço cinchado de Emerson Matos, editor do blog de Ardo Gaúcho Grosso, criador da criatura Nório Galdério. E olhem o videozinho aí para vocês lembrarem e comemorarem Grêmio Estada do Rio Grande do Sul e do mundo todo. Serginho na bola, Renato também, começa a decisão do Campeonato Brasileiro. Possivelmente. Everton, Zé Sérgio, melhor para o lateral direito, Paulo Roberto, que volta à equipe do Grêmio. Quem jogou em Porto Alegre foi Ushua, Baltazar. Paulo Roberto. Na primeira bola dividida, Dario Pereira colocou pela linha de lado, o arremesso lateral é para a equipe do Grêmio. Porque se o meio do campo do São Paulo está encostando, o homem é homem. Olha aí. Sobre o passo do Leão. Getúlio um pouco mais atrás. Trabalho Getúlio. Patinha o jogador a dois passos na bola. Paulo Isidoro na bola. Saiu uma bomba, mas acima da meta de Valdir. Tarciso vai pela meia esquerda. Bola bateu na mão, levou vantagem à falta. Tinha batido primeiro na mão Dario Pereira, mas o Odair recebia em condições. E a falta é marcada, é frontal a meta do goleiro Valdir Pérez. Mas seja com a esquerda, seja com a direita, vai Paulo Isidoro. Passou pela bola. Grande tiro, Valdir Pérez. Uma bomba do Paulo Roberto, lateral direito. Paulo César apenas encostou para Elvio. Everton ganhou, olha o gol. Leão esplêndido. Ainda a chance do São Paulo. Paulo Roberto afasta numa grande intervenção do goleiro Leão para a equipe do Grêmio. Olhou para o relógio José Roberto Reit. Marinho. Tudo muito bonito, mas bola com o Tarciso. Baltazar. O Odair lançado. Ficou Getúlio, pintou o gol do Grêmio. Valdir hesitou. Valdir Pérez, excepcional. Baltazar. Ainda o perigo bateu. Valdir Pérez outra vez. Parece que os jogadores esperaram o final do primeiro tempo para que as emoções reais acontecessem aqui no Murubi. Olha o São Paulo Futebol Clube descendo. Parece que sentiu uma fisgada. Isso não é muito bom não, hein? Sentiu alguma coisa, ele sentiu que ele foi ao banco de São Paulo e foi examinado pelo Dr. Risse. A hora que esfriar isso daí vai acontecer agora, que termina o primeiro tempo, 15 minutos de intervalo, o Marinho pode até não voltar para o segundo tempo. Está puxando a perna direita ali o Marinho. Final do espetáculo no primeiro tempo aqui no Murubi. Zero para o São Paulo Futebol Clube. Zero para o Grêmio Porto Alegrense. O time do Grêmio voltou com a mesma escalação do primeiro tempo, mas tem um detalhe. O jogador Renato Sá está no vestiário, se aquecendo para entrar a qualquer momento. Ele não veio para o banco. No São Paulo também nenhuma alteração. Começa o segundo tempo, começa quem não sabe a decisão real do Campeonato Brasileiro. E atenção, porque depois da falta tem uma notícia aí muito importante, hein? Bateu Baltazar, bom tiro, Valdir Pérez. Tarciso. De longe uma bomba! Darío Pereira olhou e bateu, mas que torpedo, que torpedo do Darío Pereira! Bom, se ele não tem mais condição física, tudo bem. Agora, se tem condição física, o Enio acho que não acertou não, hein? Inclusive, o Ponta saiu... Ele não pode nem andar direito. Ele tomou duas trombadas, uma no primeiro tempo e essa segunda, que é mais marcador. Então, o Assis, você disse, já ganhou duas vezes dentro da área do Grêmio. É um jogador que sai com muita facilidade do meio do campo para o ataque. Paulo Isidoro. Vai se liberando para receber o jogador Paulo Roberto. Renato Sá, de cabeça Baltazar, matou bonito, bateu! Golaço, golaço, golaço de Baltazar, mas que gol lindo! Batou e bateu no ângulo esquerdo, indefensável para Valdir Pérez. Na marca dos 19 minutos e 50 segundos, Baltazar. Para a delírio da torcida do Grêmio, que se faz presente no Morumbi e São Paulo. Um para o Grêmio, zero para o São Paulo. Já estava difícil. Continua muito mais difícil. Impossível não, porque nada é impossível no futebol. Só depois que o José Roberto Reitap está. Olha o São Paulo, Nilmar. Ainda o São Paulo na pressão. Aí é desespero. Getúlio, saiu o Wilson Tadei. Boa bola na grande área, Renato. De Leão. Leão. Ficou De Leão. Cruzamento lá para a grande área. Zé Sérgio lá atrás. Serginho, Zé Sérgio. Ganhou. Bateu para trás a bola, toca em Nilmar. Fácil de ser liquidada. E o Grêmio acabou ganhando moral, ganhou o jogo do São Paulo. E chega aí, ganhando hoje aqui no Morumbi por 1 a 0. Boa triangulação, Serginho. Olha o Leão. Ficou o Leão. Serginho. O gol pintou. Não chutou. Demorou demais. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Perde o gol. Mais feito, mais feito, São Paulo. Tô Alegre festa no sul do país com a vitória do Grêmio. 1 a 0 frente ao São Paulo no Morumbi. Grêmio e São Paulo vão representar o futebol brasileiro na Taça Libertadores da América. O Leão fazia a pera. Cartão, hein? Acertou o Leão e está expulso de campo, Serginho. E agora vai lá pedir desculpa ao Leão. Cartão vermelho para o Serginho. Olha aí. Isso não. Isso não. Foi, chegou no Leão e o nosso repórter falava que ele ia pedir desculpa. Ele pisou na mão do Leão. Aí, isso eu não aceito. A trombada eu ainda aceito. Porque a bola não estava na mão do Leão. A bola estava rodando. Os senhores vão ver aí. Dominando o lateral esquerdo, o Casimiro. 1 a 0 para o Grêmio Porto Alegrense. Nesse final de partida, a partida sendo mostrada aqui em São Paulo. Zé Roberto Reit, a vitória do Grêmio Porto Alegrense, é campeão brasileiro. É Leão. É Leão, campeão brasileiro. E o Leão deitado, hein? Paulo Isidoro, campeão brasileiro pela primeira vez. Foi como um braço jogador em campo. Que coisa, Paulo Isidoro. Graças a Deus. Eu acho que a nossa equipe lutou bastante. Está aí. Um time que joga com garra. Merece ser campeão. E nós somos campeões. O que foi a senhora? O que foi a senhora? Bem... A senhora. A senhora. A senhora. A senhora. E aí